Rafa Rodas, no endereço Rua Jarbas da Mota Fernandes, número 85, no bairro Sagarana. Rafa, lembra saca colega, lembra saca colega, dança no meio da neblina, cê tá louca que tá mesmo? Ela é a mais linda da quebrada, mas comigo ela é pouca, gosta de exclusividade MC Rick, é de... Essa menina quando bebe, ela vira outra pessoa, com a sua mãe fora de casa, eu caí pra lá e foda-se. No escuro em aquelas coisas, ela sentando igual doida No escuro em aquelas coisas, quem tá igual doida No escuro em aquelas coisas, sentando e tomando igual doida No escuro em aquelas coisas, quem tá igual doida No escuro em aquelas coisas, sentando e tomando igual doida Três horas de vermelho, então eu imaginei que ia dar merda Tá batendo no botão, com certeza é a mãe dela Quando viu a minha pessoa, ela já chegou jogando a mesa Pra que tanta agressão, calma dona Cleusa Ela que pediu, pra sentar na minha cabeça DJ, que canalha, não fez esse beat, vici Dona Cleusa já falava, cuidado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, pra sentar na Jabulone Pra que tanta agressão, calma dona Cleusa Ela que pediu, pra sentar na Jabulone Ela que pediu pra sentar na minha cabeça Dona Creuza já falava, cuidado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, vai sentar na Jabulander Dona Creuza já falava, cuidado com os caras do funk Vai entrar na sua mente, vai sentar na Jabulander Vai entrar na sua mente, vai sentar na Jabulander Pegou a visão? Gui Max, canalhão